A CIDADE NO BRASIL 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 Aí pronto, moleque, eu tô nesse enrame, né? Também, né? Porque... Aí vem que dá pra perguntar, né? Aí tá aparecendo uns patrocínio aí, moleque, porque... É... Esse ideia aí de negócio de bolgueiria, de estragando. Aí eu tô tentando, né? Também é pra afundar, né, pra ver. E tu tem que correr atrás pra ganhar seguidor, menina? Olha, moleque, e outra, tu fica reclamando, porque eu não tô indo as coisas. Mas eu vou se for hoje, né? Eu só patrocínio, moleque. E até o carro, ele tá pra me dar, moleque. Eita, moleque, não. A roda no carro de luxo. E vazia, você tem os trancos. E os coveiros, pra comer latão. E os coveiros, né? O recalque. É, o recalque. O sincraldo, ela tá. Aí pronto, moleque. Olha, tá aqui, a mente, que isso aqui tá feio de mim. Eita, moleque, vai aumentar, viu? Ela cobrou conta por, moleque. Nada, moleque, só deu uma ronda a ela. Aí eu disse a ela, vai, me divulga, me divulga. Aqui eu tô já, já tá crescendo, meus coveiros bastante, viu? E a escorpida já tá crescendo, né? E, ó, Satanário Mills, tá falando da música da gente. Da música nova. É, da música nova da gente, que a gente tá coisando. Eita, igual, vai gerar, vi. Que a gente é de nós, é de céu, né? Igual, beijão. Tá ligada, né? Gera, que gera, que gera. Vai gerar, vi. Vai gerar. Olha, beijão. Se for os corantes, tá ficando meio um bebezinho, não. Tô pegando um bebezinho escondido aí, viu? Mulher. Que tu sabe, né? Ela tem o gastoso e o gostoso. E não tem que ser, gata. Porque se não, nem rende, né? Se não tiver a fé, nada ruim. Nada ruim, né, Mulher? E tá, que é uma patrua, né? Olha, em bebezinho, moleque. Mulher, é que nem se espetraga, Mulher. Eu não, tem que me dar a vida, Mulher. Tá uma crise triste, gata. Você tá batando bem, Mulher? Olha, eu moro. Tá triste, filho? Mulher, esses dias eu chorei tudo, aperreada, Mulher. Eu acho que é um negócio de desculência, né? Ai, menina. É que a gente tem que conviver com essas coisas, né? Igual, bebê. Olha, em verão do lado. Aí, pronto, Mulher. Aí, tá um boboa aí, Mulher. Cumprir aqui. Cadê você aí? Não, gata, nem realça, Mulher. Se eu fosse tu, Kiribili, eu dava uma lista desse teu cabelo. Mas tu vai ver, Mulher, quando eu botar o meu mega hat pra tu ver, não vai ser. Ó, imagina. A senhora já não presta ali de mega hat. Aí, não do mega hat, é lá. Já tá falando assim. Que aí, quando eu botei o meu, né? Já tá marcado já, Mulher. Como tá? Mas você vai ver. Eu, Galega, com os cabelo aqui. A coisa, mas a cara de mochini vai ser a mesma, cara. Não, é princesinha da Disney. Sim, Mulher. A gente não tira mais essa roupa, não. É desde os tempos do metrão, Mulher. Desde aqueles tempos que dura essa roupa aí. Ah, pois, não, não, gata. A gente tem aquela coisa que quando a gente gosta de uma coisa, a gente só pega. Sim, Mulher. Aí, quem quiser. E uma, eu tô usando e tá limpa porque eu lavo, gata. Não vem a minha chochate, não. Quem quiser eu entudei sem roupa suja de uma semana. Ah, tá bom. Até parece que você toma muito algum dia. Tomou sim, não dá muito tanto. Eu só não tomei no dia de chover. O que eu tava com frio, eu ia tomar, né? Com frio daquele, com uma chuva daquele, ia tomar banho. Ah, pois, viu? Ó, e pelo outro lado já, tá bom? O que a gente vai fazer hoje? Antes de descer, o cacho e bater. Bora, Mulher, você vai gerar 100%, viu? Ha, ha, bate pra... Porque o Javadinho, o outro coroa aí, ele esqueceu o povo, 100%. Ele vai pagar as coviscas do tipo daño. Eita, vai gerar, viu? Eita, vai gerar, viu? Bora, Mulher, paga uma patrão pra tu. Eita, minha luta, que aconteceu. Olha. Ela é uma jaba. Ela te queta, ela te queta, ela te queta. Ela é uma jaba. Ah, 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 ah. Bora chegar, só o alô. Vamos lá. Igual. Vamos gargalhar, e as comparsas já já vai chegar. Não pega funk pra gente, é lopra. Com as ratinhas que tu ama, então vem. Com a gente se jogar, deixa problema pra lá. Se divertir, balançar. Com as ratinhas que tu ama, então vem. Vamos gargalhar, e as comparsas já já vai chegar. Não pega funk pra gente, é lopra. Com as ratinhas que tu ama, então vem. Vai contraindo e quebra mais um pouquinho. Vai contraindo e sobe devagarinho. Chego no brega funk, não vou supar tempero. É tele, 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 tele na caixinha de cabelo. Cheguei no brega funk, eu vou zerar igual. É pegue, legue, pegue, o novinho passa mal.